Olá, bem-vindos a mais uma TPC aqui da DE, agora eu passo a palavra a Lília. Olá, professores e coordenadores, sejam muito bem-vindos a mais uma formação e uma ótima formação a todos. É isso aí, gente, vou desligar minha câmera que eu tô com problema hoje de sinal e por isso que tá tão assim ruim, tá bom? Vamos começar então. Bem, a nossa pauta hoje falará das sequências de aprendizagem 1 do volume 2 de 2021 do Aprender Sempre. Falaremos do roteiro formativo de recuperação e aprofundamento, retomando a reunião do dia 21. Falaremos sobre leitura e construção de sentidos, sobre leitura colaborativa, sobre estratégias de leitura e sobre marcas asseverativas. Os nossos objetivos são refletir acerca da importância das estratégias de leitura para a construção de sentidos e reforçar a estrutura das sequências de aprendizagem do Aprender Sempre, volume 2. Lembrando que nós sempre fazemos o estudo com antecedência, ele nunca é simultâneo à aplicação com os alunos, por isso que já o estamos estudando. Antes de falarmos disso, nós vamos retomar aqui brevemente a estrutura, né, do nosso sistema. Então, a Secretaria da Educação, ela é dividida em dois grandes times, o time Coped e o time EFAP. Coped é a Coordenadoria Pedagógica e a EFAP é a Escola de Formação e Aprofundamento. Bem, tanto a Coped quanto a EFAP fazem a produção dos materiais, tem a parte de legislações, então esta é a parte Secretaria da Educação. Aqui no meio, onde temos essa seta rosa, é a parte diretoria de ensino. Então, nós temos a figura do dirigente, o professor Edson, e aí ele é quem é o nosso, é quem gere, né, a diretoria como um todo. E aí é dividido em três partes, existem os supervisores, o supervisor ponto focal e o diretor do núcleo pedagógico. Então, os supervisores, eles têm um contato direto com o diretor, o diretor com o professor coordenador, que por sua vez com o professor. O supervisor ponto focal é aquele supervisor do grupo de PKI, então ele está relacionado diretamente ao time PKI, todas as escolas, exceto as escolas PEI, são atendidas, né, tem aí um professor coordenador PKI e esse PKI tem o contato também com o professor coordenador. E aqui estamos nós do núcleo pedagógico, temos a nossa diretora de núcleo, professora Fátima Regina, que dirige os PCNP, como a Lilian e eu. E nós estamos aqui na formação do currículo direto com o professor. Além disso, também estamos ligadas ao time PKI e estamos ligadas ao professor coordenador. E o nosso foco é esse, formação, tá bom? Nós trouxemos essa tela porque as redes, elas têm funcionamentos diferentes e esse ano nós recebemos muitas pessoas novas na nossa rede, né, muitos professores recém-contratados. Então, nós achamos bacana trazer esse panorama de o que cada um representa e a quem está ligado, tá bom? Então, já que o nosso papel é formação do currículo, é a ele que nós vamos a ela, a formação, tá bem? Bem, o roteiro formativo do segundo bimestre, ele tem esse título, leitura e construção de sentidos, é dividido, como sempre, em quatro situações de aprendizagem, que aqui no rodapé estão como SA, SA 1, 2, 3 e 4. Então, hoje, nós faremos o estudo da sequência de aprendizagens 1. Então, vamos falar de atividades colaborativas de interação pela linguagem e o tema é leitura e construção de sentidos, tá bom? Na semana seguinte, falaremos da sequência 2, da 3 e da 4. Hoje, vamos nos ater apenas a sequência de aprendizagens 1. O que é muito importante compreender é que elas estão interligadas, elas têm um sentido de construção. Então, nós vamos trabalhar a sequência 1 com os alunos, eles terão certos saberes que levarão ao desempenho, ao desenvolvimento da sequência 2 e depois da 3 e da 4. É tudo encadeado, tá bom? Vamos lá? Agora eu passo a palavra à Lílian. Lílian? Obrigada, Thais. Pode passar a tela, por favor. Então, para nós começarmos a adentrar nas questões da leitura, nós trouxemos para vocês um recorte de uma entrevista da Adélia Lerner para a revista Nova Escola. A Adélia Lerner, como vocês bem conhecem, né? É uma educadora argentina que é professora também de graduação e em uma escola de nível fundamental, que como ela mesma gosta de dizer, é o grande laboratório para o que ela escreve e o que ela traz de construção para nós. Então, a gente selecionou algumas questões dessa entrevista que nós achamos pertinentes ao tema, mas lembramos que a entrevista na íntegra está disponível no PPT, é só vocês clicarem no título, tá? Então, a primeira questão aqui que foi perguntado a ela é o seguinte. Por que tem sido tão difícil formar leitores na América Latina? A dificuldade não se limita a esta ou aquela região. Na América Latina, sobretudo nos setores mais pobres, a tarefa fica muito a cargo da escola, o que a torna mais complexa. Isso porque há muitas tensões vinculadas ao tempo disponível para ensinar e também ao entendimento sobre o que é formar leitores. Tradicionalmente, as escolas consideram que o objeto de ensino não é leitura e escrita, mas a língua. Entre esses dois objetivos existem diferenças. Quando se concebe que o tema é a língua, os conteúdos prioritários são os descritivos, principalmente a gramática e a ortografia. Mas se o objetivo fundamental são as práticas de leitura e escrita, a língua passa a ser incluída num assunto maior, em que não é tão fácil determinar a ordem dos conteúdos como ocorre com a gramática. Próxima tela, por favor. Então, em que sentido a escola cumpre esse papel de formar os leitores? Em muitos casos, o enfoque se distancia das práticas sociais de leitura. Fora da escola, lê-se para aprender a fazer certas coisas ou saber algo sobre um assunto de interesse ou inteirar-se sobre os acontecimentos. No caso da literatura, pode-se dizer que se lê para entrar num outro mundo possível. Na escola, costuma ler-se para aprender. E só, pode ser que as crianças, sobretudo as que provém de meios sociais onde não se produzem leitores, aprendam como se faz, mas não para que. Nesse caso, terão dificuldade em ver sentido na leitura. Próxima tela. E aí, por fim, uma questão que também achamos pertinente é de que formos conteúdos, desculpa, os conhecimentos científicos das últimas décadas mudaram o conceito de leitura? Em minha história, tudo começou com os estudos de Emília Ferreiro sobre a psicogênese da língua escrita, que mostraram o processo de aquisição de conhecimento como um conjunto de problemas cognitivos, e não somente uma técnica. Em relação às práticas sociais, foram fundamentais os estudos em História, Sociologia e Antropologia, e autores como Roger Cartier e Jean Herbre. Investigações psicolinguísticas desde os anos 70 mostram que não se lê letra por letra, que a leitura implica uma construção de significados, e que eles não estão no texto, mas são construídos pelo leitor. Tudo isso começou a abrir a possibilidade de conceituar de outra maneira o objeto de ensino e a participação dos sujeitos na apropriação dessas práticas. Então, por que nós selecionamos estes trechos, né? Nós queremos focar aí na questão de que nós sabemos que não é fácil o estudo da leitura, não é fácil o ensino da leitura, e a Bélia destaca alguns pontos importantes, como, por exemplo, que em locais mais pobres, né, sobretudo em países mais pobres, o ensino da leitura acaba ficando a critério apenas da escola, né? Esse papel se cumpre apenas na escola, que muitas vezes foca o ensino na língua, e não na leitura e na escrita. Então, o foco acaba ficando na gramática, e por isso, muitas vezes, a gente forma leitor que está aprendendo o para que se lê e não como se lê. Ou seja, leitores que não verão sentido na leitura, porque ler é muito mais do que decodificar letra por letra, né? Implica muito mais uma construção de significados e significados estes que não estão no texto. Então, nós trouxemos também um vídeo em que a Bélia vai falar um pouquinho mais sobre essas questões. Pode passar, por favor, Thais. Thais. Então, vamos às perguntas dos internautas. A primeira é de Sibeli Amado, do Instituto Chapada de Estudos e Pesquisas. Ela enviou a seguinte questão. A leitura em voz alta é um conteúdo antigo na escola, porém, há uma ideia de que basta ler para as crianças para que elas construam uma boa compreensão leitora. O que, de fato, o professor precisa organizar como proposta de ensino para que os alunos desenvolvam uma melhor compreensão leitura? A leitura em voz alta é tradicional na escola como leitura em voz alta de os chicos. Sim. Não é tão tradicional como leitura em voz alta do professor, aunque já há anos que está bastante instaurada. Por suposto, isso não é suficiente para melhorar, para perfeccionar as possibilidades de os chicos de compreender os textos. Há um problema ali que é que não podemos falar de a compreensão em geral, de a compreensão leitora em geral. Porque muitas vezes se fala de a compreensão leitora como se fosse uma entidade única e houve pessoas que compreendem tudo o que leem e outras pessoas que não compreendem nada do que leem. E não há nada mais lejos da realidade que isso. Não sei, minha filha é bióloga e há alguns textos de os que ela trabalha que têm que ver com a epidemiologia e com a epidemiologia como ciência social, em que eu entendo bastante quando ela me passa algo que me pode interesar. Mas quando me passa um texto estrictamente biológico, eu não sou uma boa leitura de esses textos. Então, cada um de nós tem possibilidades de compreensão que estão em estrecha relação com os conhecimentos previos que um tem. Para que os chicos de escolaridade obrigatória, estou falando agora e mais além da escolaridade obrigatória também, que possam aprender a ler para aprender, que talvez com o que mais está relacionado com o que se suele chamar compreensão leitora, é fundamental compartilhar a leitura, é fundamental ensinar maneiras de ler, é fundamental adentrar-se na discussão dos textos que estão lendo, eu digo isto porque, no caso, nós estamos realizando desde o ano 2000, com Beatriz Aizenberg e Ana Espinosa, uma investigação sobre ler e escrever para aprender história e para aprender ciencias naturales. A investigação se realizou até há pouco, no sexto e séptimo ano em adelante. Atualmente estamos trabalhando também em quarto ano, com diferentes noções históricas, e com a leitura e a escritura como herramientas de aprendizagem de essas noções de essas áreas. E se há algo que está claro em essas investigações, é que todos os textos de essas áreas resultam difíceis para os chicos em um primeiro abordagem, porque todos os textos dejan muitos huecos, é impossível dizer em um texto tudo. E como é impossível dizer tudo, o autor trabalha com pressuposições sobre o que sabe o leitor. E muitas vezes os lectores infantis ou adolescentes não sabem algumas das coisas que o autor pressupou que o leitor ia saber, e então é fundamental a ajuda do professor a entender, fazendo intervenções que nós chamamos de rellenado, onde o professor ajuda a compreender isso que está totalmente implícito no texto, porque não está para nada incluído. Então, para aumentar, para melhorar as possibilidades de produção, porque não é uma questão cuantitativa, melhorar as possibilidades de compreensão de textos históricos, por exemplo, para falar de o que mais sei. Então, é necessário compartilhar a leitura de textos históricos, é necessário ir trabalhando com os alunos algumas questões que se fazem evidentes em textos históricos que têm que ver com a natureza do conhecimento histórico, que é uma reconstrução de hechos passados, e não uma ventana ao passado, é a dizer, que há diferentes perspectivas. É importante que os chicos estén alertas a perguntar-se o que quer dizer este historiador com isto que me está dizendo. É importante também trabalhar na leitura compartilha de tal maneira que os chicos sepan que podem equivocarse em sua interpretação, que o primeiro que interpretam não é necessariamente cercano a o que o autor quiso dizer, e que por isso mesmo é necessário confrontar com outras pessoas as diferentes interpretações e buscar no texto pistas para ver qual de as interpretações está mais autorizada por o texto. En fin, há muito para fazer, efectivamente. Não basta com ler em voz alta. Bom, então, diante da entrevista que nós vimos alguns trechos e também do vídeo que nós acabamos de assistir, eu gostaria que vocês participassem aí no chat, interagindo, pensando lá na escola, na sua prática, no seu dia a dia, quais são os maiores desafios de ensinar leitura na escola. Três minutinhos e a gente já volta. Tchau. 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 enquanto professores, nós, educadores, estamos sempre buscando formas de superar. Eu peço novamente que vocês interajam no chat com a nossa segunda interação. Pode passar a tela, por favor, Thais. Me dizendo como você enfrenta esses desafios encontrados no ensino da leitura. Então, vamos trocar informações no chat, mais três minutinhos para a gente retomar aqui. Então, vamos lá. Me dizendo como você enfrenta esses desafios encontrados no ensino da leitura. Me dizendo como você enfrenta esses desafios encontrados no ensino da leitura. Me dizendo como você enfrenta esses desafios encontrados no ensino da leitura. Tchau, tchau. Tchau. Bom, professores, muito obrigada, então, pela interação de vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então, vamos lá. Tchau, tchau. Então, é uma discussão, uma construção coletiva. Este tipo de leitura tem como finalidade, segundo Katia Bracklin, em sobre a leitura e a formação de leitores, ensinar a ler. Ou seja, criar condições para que as estratégias de atribuição de sentido sejam relativas à mobilização de capacidade de leitura ou utilização de determinados procedimentos e desenvolvimento de comportamentos leitores sejam explicitadas pelos diferentes leitores, possibilitando, dessa forma, que uns se apropriem de estratégias utilizadas por outros, ampliando e aprofundando sua proficiência leitora pessoal. A leitura compartilhada precisa ganhar mais espaço na escola, com o intuito de dar aos alunos um modelo de leitor, que tem de ser o professor, né? E promover o intercâmbio de ideias sobre o que foi lido. Então, no momento da leitura colaborativa, há uma troca muito grande, tanto de ideias, como de repertório leitor, como, inclusive, da interpretação diferente para o mesmo texto. E, principalmente, de ter aquele modelo de leitor, que é o professor. O professor tem de ser, para os seus alunos, um modelo de leitor. Pode passar, por favor? Então, como que funciona, né? Como que se dá essa leitura colaborativa? Comentar sobre o que leu ou ouviu ajuda a atribuir sentido ao texto. Então, ao ouvir um conto, uma notícia ou uma lenda, o aluno o interpreta com base em seus conhecimentos de mundo e de outros textos, do que sabe e conhece do gênero ou do autor, do que antecipou durante a leitura. Mas, quando ele ouve interpretações sobre este mesmo texto, ele passa a considerar diferentes pontos de vista e também revê os seus, modificando-os, ampliando-os ou reforçando-os. Considerar o que um colega compreendeu, que caminho percorreu para chegar àquela conclusão e localizar qual parte da leitura possibilitou sua análise, ajuda-o a buscar sentido, a entender melhor o conteúdo e a ampliar sua própria interpretação sobre aquele texto e sobre outras leituras. Então, como a Adélia Lerner disse muito bem no vídeo, né? Quando um autor escreve um texto, é impossível ele colocar tudo o que ele quer dentro do texto. Então, ele trabalha com os implícitos, com aquilo que ele acredita que o leitor já sabe, já vem pronto para a leitura. E, muitas vezes, o leitor não tem isto pronto. Então, nesta troca dessa leitura, esse momento, muitas vezes, é feito pelo que o outro compreendeu, ouvindo o que o outro entendeu, de que forma o outro pensou. Então, isso é extremamente rico e é uma prática que tende cada vez mais ser trabalhada dentro das escolas. Pode passar, por favor, Thaís? Então, as estratégias colaborativas para o desenvolvimento das práticas de leitura vão possibilitar a interação e a partilha socialização dos saberes, discussão e aprendizado de temas diversos, ampliação do repertório de conhecimentos enciclopédicos, linguísticos e internacionais, a problematização e resolução criativa para questões diversas, desenvolvimento de aprendizagens conceituais e socioemocionais e também o desenvolvimento da linguagem e de processos comunicacionais. Então, é uma prática que só tende a trazer muitos benefícios para este ensino da leitura em nossas salas de aula. Pode passar, por favor? Então, agora nós vamos, de fato, entrar nas sequências de aprendizagem, né? Durante esta formação, nós trabalharemos com vocês as sequências de aprendizagem 1, focadas mais aí nos anos finais e nas próximas formações nós trabalharemos com o ensino médio. Então, sobre o sexto ano, né? O percurso formativo deste segundo bimestre, espera-se que o professor de língua portuguesa reconheça as atividades colaborativas, né? E o foco na leitura, repertoriando os estudantes para textualização de argumentos e contra-argumentos em discussões, que reflita como essas atividades colaborativas podem potencializar a análise dos gêneros, que analisem a partir do gênero textual desenvolvido na sequência de aprendizagem. Podem aí favorecer o processo de planejamento e organização linguística e possibilitem a reflexão sobre o processo de retextualização como uma estratégia potente para o planejamento e produção de textos escritos. Pode passar, por favor? Então, sobre o sexto ano, eu vou dar uma pincelada com vocês no que diz respeito às habilidades trabalhadas nessa sequência de aprendizagem e nós vamos aprofundar um pouquinho mais no sétimo ano. Então, bem, para o sexto ano nós temos como habilidade essencial desta sequência de aprendizagem apresentar argumentos e contra-argumentos coerentes, respeitando os turnos de fala, na participação em discussões sobre temas controversos e ou polêmicos e no que se refere às habilidades de suporte. Então, nós temos quatro outras habilidades que vão aí dar suporte para que essa habilidade essencial seja atingida ao final desta sequência de aprendizagem. Pode passar, por favor, Thais? Então, eu trouxe aqui para vocês o quadro com as oito aulas constantes aí dessa sequência de aprendizagem onde o professor vai desenvolver com os alunos a apresentação de argumentos e contra-argumentos durante essas discussões aí nestes textos. Então, para a primeira aula o professor vai trabalhar com os alunos o conceito de entrevista. Para a segunda aula vai aprofundar um pouco mais no gênero textual entrevista. Na terceira aula os alunos vão, de fato, fazer uma entrevista entre eles então terá momento que eles serão entrevistadores em outros eles serão entrevistando. Para a quarta aula eles vão fazer uma revisão do roteiro que eles pensaram para essa entrevista entendendo que embora a entrevista seja vista como algo imediato que acontece naquele momento ela exige também um aprofundamento, né? Então, ela passa aí pela etapa de preparação e de revisão. Na quinta aula o professor vai trabalhar com eles já entrando na questão do debate então eles vão partir do gênero entrevista para o gênero debate eles vão começar a ver como que esse gênero se constrói para na sexta aula conhecer melhor a estrutura então deste gênero debate. na sétima aula eles vão, de fato, produzir um debate para na última aula analisar as semelhanças e diferenças destes dois gêneros. Já, então, agora entrando na sequência de aprendizagem do sétimo ano o que se espera do professor de língua portuguesa para este roteiro formativo é que analisa como as atividades colaborativas centradas na leitura favorecem a análise e produção de gêneros do campo jornalístico como a notícia reportagem e entrevista articular os eixos de leitura e análise linguística e semiótica para construir a coesão e a progressão temática nestes gêneros refletir sobre o trabalho colaborativo desculpem quanto a construção de pesquisa e as formas de planejar e organizar os seus resultados e entender como as atividades de leitura e reflexão linguística como o reconhecimento dos elementos da narrativa da estrutura composicional e dos aspectos estilísticos como mito e fábula favorecem o processo de planejamento e produção textual então percebam que o tempo todo nós estamos trabalhando com a leitura e de maneira colaborativa pode passar por favor então quando nós olhamos para a sequência de aprendizagem do sétimo ano nós vemos que a habilidade essencial para esta sequência é a de produzir notícia impressa e para TV rádio e internet tendo em vista características do gênero o estabelecimento adequado da coesão e os recursos de mídias disponíveis pode passar por favor como sempre esta habilidade essencial é pautada em outras quatro habilidades de suporte para essa sequência de aprendizagem e aí nós temos também a sequência sempre desenvolvida em oito aulas para esta formação de hoje nós vamos ver um pouquinho das três primeiras aulas mas como vocês conseguem ver na tela é uma progressão que vai culminar lá na sétima e oitava aula com um projeto que a classe vai montar um jornal então vamos começar a ver um pouquinho da primeira aula então para essa primeira aula o professor ele vai aí como objetivo dessa aula construir com os alunos né a identificação do tema central em notícias e fazer inferências sobre o fato e suas circunstâncias então para essa primeira aula foi selecionado tem aí no caderno do aluno uma notícia que diz sobre a rede social que segue funcionando nos Estados Unidos ao menos até novembro então é uma notícia que trouxe daquela questão que o Donald Trump tentou aí né bloquear e proibir o uso do TikTok da rede social TikTok nos Estados Unidos e aí enquanto estava essa discussão foi feita essa notícia pode passar por favor sobre a qual os alunos são levados pelo professor de forma colaborativa a pensar um pouquinho e responder questões como por sobre a interpretação mesmo né dessa notícia como por exemplo o que eles entendem do tema central ao ler a manchete o que eles percebem que está acontecendo nos Estados Unidos aliás com a rede social nos Estados Unidos através da leitura da notícia qual é o motivo pelo qual esse aplicativo está correndo risco de ser proibido nos Estados Unidos qual é o prazo que a notícia apresenta para que seja feita a resolução deste conflito e por último uma perguntinha para o aluno pensar um pouquinho mais né uma pergunta que é mais de interpretação que não está de fato na notícia que é o que ele acha das redes sociais né se elas devem ser proibidas fiscalizadas ou até mesmo controladas pelos países e pedindo sempre que o aluno justifique então o porquê que ele pensa desta forma o porquê que a opinião dele é esta pode passar por favor já para a aula dois a notícia trabalhada é um pouquinho diferente e tem como objetivos aí identificar o contexto de circulação da notícia e ler e interpretar as informações de gráficos então os gráficos são um tipo de texto muito presente nos textos do campo jornalístico né então começa a entrar aqui nessa aula dois que se chama adote um pet então a notícia é a seguinte 53% das casas brasileiras tem ao menos um animal de estimação aponta a pesquisa então a notícia vai falar um pouquinho sobre quais são esses animais de estimação quanto por cento é gato quanto por cento é cachorro quanto por cento da população não tem pet nenhum então é um levantamento mesmo do perfil desses pets na vida e nas casas brasileiras pode passar Thais então aí tem alguns dados como eu já comentei que a maioria tem cachorro e uma minoria tem gato pode passar e aí nós temos também junto a notícia os gráficos né então esse primeiro vai falar um pouquinho sobre a divisão das raças destes animais tanto dos cachorros quanto dos gatos nos domicílios brasileiros então a porcentagem aí de raça não raça enfim pode passar já este outro gráfico né que se apresenta de uma forma diferente ele vai falar sobre a origem destes pets então como que esses pets chegaram no lar desses brasileiros então foi presente era um animal que estava abandonado foi adotado em uma feira algum conhecido que doou enfim diversos perfis aí então foram traçados com a porcentagem de como que esses animais chegaram até a casa aí desses brasileiros pode passar e aí sobre esta notícia o aluno vai responder algumas coisas pensando que essa notícia é construída com textos diferentes né então a gente tem aí o multimodal e aí o aluno vai pensar qual é a informação central da notícia de que forma os dados numéricos aparecem nessa notícia qual é a importância dos gráficos para o entendimento dessa notícia e aí pensando um pouquinho na questão do tema qual seria o público-alvo ou seja quem poderia se interessar por uma notícia que veicula fatos sobre a vida dos pets né e por último em quais esferas de circulação pode haver uma notícia como essa então como eu apresentei naquela primeira tela do sétimo ano essa sequência de aprendizagem vai seguir nesse ritmo né com as notícias os textos do campo jornalístico para combinar lá no final com a produção de um jornal da turma Oi pessoal a gente vai falar um pouquinho agora sobre oitavo ano então o roteiro formativo do oitavo ano é composto por quatro sequências de aprendizagem cada uma delas com oito aulas hoje trataremos da primeira mas ao final aí do bloco né o que se espera dos professores estudando esses roteiros né os roteiros formativos durante as ATPCs é refletir como as atividades colaborativas repertoriam o estudante reconhecer como que a análise linguística e semiótica favorece para toda essa compreensão para a construção de argumentos e contra argumentos analisar discussões de modelização e argumentatividade compreender como essas atividades colaborativas de leitura favorecem a leitura contextual dos gêneros ou seja por muito tempo né acreditou-se que leitura colaborativa pelo menos lá muito antigamente quando eu era uma aluninha jovenzinha a leitura colaborativa ela era aquela leitura em que o primeiro aluno da primeira carteira lia um parágrafo o aluno de trás lia o próximo o outro lia o próximo e era apenas uma leitura em voz alta como a Lilian falou como a Adélia ali retomou no vídeo e hoje né com os estudos que se a gente pensar não são tão recentes assim acerca da importância da leitura a gente percebe que a leitura colaborativa ela não é só cada um ler um pedaço a leitura colaborativa ela é algo muito profundo ela depende de interpretação ela depende da participação então por mais que se leia em voz alta que haja ali em alguns momentos a modalização da leitura por parte do professor a leitura colaborativa é aquela em que você instiga o aluno a falar o que ele acha a levantar hipóteses a dizer os pressupostos deixa ele relacionar aquilo que ele está lendo nossa isso daí me lembrou tal coisa então essas inferências essas que o aluno faz essas percepções aquilo que ele traz de bagagem para o texto conversando com os colegas é que é a leitura chamada de colaborativo tá bom então no oitavo ano aí é isso que se espera né que a gente como professor tenha essa percepção e aí no oitavo ano a habilidade essencial trabalhada na primeira sequência de aprendizagens vai ser essa daqui produzir artigos de opinião tendo em vista o contexto de produção dado e a defesa de um ponto de vista bem como em relação às habilidades de suporte a seguir ou seja sempre teremos uma habilidade essencial o que que é essa habilidade essencial é aquela que para o prosseguimento para a etapa seguinte seja ele o bimestre seja ele o próximo ano dependendo do período do ano que estamos é aquela habilidade que ela não pode deixar de ser adquirida para que o aluno consiga encadear o seu conhecimento e ampliar e as outras quatro que estão aqui embaixo as consideradas de suporte são aquelas que vão ajudar o aluno a construir a habilidade essencial de suporte nós temos utilizar articuladores de coesão que marquem relação de oposição exemplificação e ênfase identificar os efeitos de sentido provocado pelo uso de estratégias de modalização e argumentatividade analisar o tema ou questão polêmica as explicitações e argumentos em texto de relevância social e utilizar estratégias de planejamento elaboração revisão edição reescrita redesign e avaliação então olha que interessante no oitavo ano parecido com o formato do sétimo a leitura ela vai ser usada como a base principal para um trabalho produtivo aqui nessa sequência de aprendizagens apesar de a leitura ser o foco principal a escrita ela está encadeada o tempo todo né hoje nós não vamos trabalhar o do oitavo ano nós trabalharemos com o do nono só vou mostrar mesmo então todo o passo a passo das oito aulas do oitavo ano vão trabalhar essa modalidade argumentativa depois o aluno vai refletir através da leitura de texto se ele pode argumentar o que ele tem que fazer para argumentar eles vão estudar coesão e coerência paragrafação a escrita como que eu articulo a linguagem como que a linguagem pode ser articulada de forma a argumentar com qualidade vão distinguir fato de opinião gente essa aula seis é uma habilidade recorrente também e é uma habilidade que a gente percebe que ela aparece em praticamente todos os anos de série distinguir fato de opinião e muitas vezes os nossos alunos ainda apresentam quando a gente vai verificar os indicadores a gente percebe essa habilidade ainda lá então é uma habilidade assim bastante importante de ser trabalhada e bem enfatizada tá depois eles farão um debate e por fim revisar tudo o que aprendeu então essa é a estrutura básica do oitavo ano mas hoje a gente vai se ater um pouquinho mais ao nono tá bom e aí eu vou começar fazendo uma leitura né de um trechinho do livro do artigo o real o possível e o necessário da Delia Lerner nós trabalhamos bastante com a Delia Lerner o ano passado esse ano também trouxemos alguns recortes dela e agora eu trouxe esse daqui que eu achei maravilhoso o sentido da leitura na escola na escola a leitura é antes de mais nada um objeto de ensino pra que também se transforme em um objeto de aprendizagem é necessário que tenha sentido do ponto de vista do aluno o que significa entre outras coisas que deve cumprir uma função para a realização de um propósito que ele conhece e valoriza para que a leitura como objeto de ensino não se afaste demasiado da prática social que quer se comunicar é imprescindível representar-se ou reapresentar na escola os diversos usos que ela tem na vida social cada situação de leitura responderá a um duplo propósito um propósito didático que é ensinar certos conteúdos constitutivos da prática social da leitura com o objetivo de que o aluno possa reutilizá-los no futuro em situações não didáticas e um propósito comunicativo relevante desde a perspectiva atual do aluno então olha que interessante né que rico é esse recorte que nós trouxemos quando ele diz que a leitura é um objeto de ensino ele tá ela ela né desculpa Adélia ela tá dizendo que a leitura está em todos os componentes curriculares desde sempre a leitura ela sempre permeou o aprendizado de todos os componentes curriculares porém ela precisa se transformar num objeto de aprendizagem então o que aconteceu né com a nossa escolarização quando eu digo nossa não é só no Brasil né os estudos eles avançam em todas as partes do mundo já houve educação bancária lá como dizia Paulo Freire mas o que que acontece a leitura durante muitos anos ela foi vista de maneiras muito diferentes mas durante muito tempo não foi vista como um objeto de aprendizagem por si talvez pelo fato de a escrita ser uma coisa concreta aquilo que se vê quem de nós aqui já não viveu uma situação em que você prepara aquela aula maravilhosa você leva uma leitura os meninos discutem fazem a real leitura colaborativa um fala outro fala e é um crescimento tão grande e você fica tão feliz e quando a aula está acabando um aluninho levanta a mão e diz hoje não vai ter lição por quê? existe essa crença esse apego ao fato de aquilo que está escrito registrado é que é lição é que é o ensino e durante muito tempo por N fatores e N coisas houve tempo em que a educação era bancária silenciosa o aluno tinha que levantar a mão para pedir permissão para falar e as coisas vão evoluindo e mudando então uma coisa importante para a gente pensar é que a leitura ela é um objeto de aprendizagem por si só o desenvolvimento da leitura vai impactar na vida cidadã como ele diz aqui que é para os usos que vai ter na vida social hoje quando a gente pega a legislação vigente a BNCC currículo paulista que está claro todo pautado na BNCC o que se espera lá do aluno do aluno egresso no final da educação básica espera-se que ele seja um ser atuante socialmente que ele seja protagonista que ele seja um cidadão consciente que ele tenha senso crítico e para isso nós precisamos pensar a leitura a leitura não pode ser feita apenas por ler para responder meia dúzia de questões a leitura o ato de ler tem que ser valorizado tem que ser pensado e estruturado e é isso que essas situações de aprendizagem visam então uma coisa muito importante de se fazer é não se quebrar a sequência a sequência de aprendizagem ela é feita de uma maneira encadeada em que o conhecimento estimulado na primeira aula vai se desdobrando na segunda na terceira até a oitava esse bloco de oito aulas se relaciona com as próximas oito aulas da sequência dois e a mesma coisa com a três e a quatro então é muito importante estimular de acordo com a realidade da escola nós sabemos que nós atendemos três cidades cada cidade está aí numa situação diferente em termos de decretos municipais algumas já no híbrido outras ainda no modelo remoto e nós temos que adequar aí a nossa realidade e sempre lembrar que a leitura tem duplo propósito um propósito de que o aluno aprenda sim conteúdos aprenda sim coisas que ele vai aplicar claro que ele vai usar na escola mas ele vai aplicar lá fora depois na sua vida é a bagagem dele educacional mas também tem um propósito comunicativo que o aluno tem que estar apto para se comunicar vamos avançar um pouquinho bom então no nono ano o que se espera dos professores ao estudar esses materiais e articular os seus planos de aula é que o professor potencialize atividade de leitura para explorar a crítica ironia e humor presente em tirinhas memes charges por exemplo olha que interessante gente a secretaria desde que ela começou com aprender sempre bimestral no ano passado há uma preocupação bem grande em ofertar para o alunado textos que façam parte da vida dele da vida social dele fora da escola então a gente percebe que as escolhas de textos elas são muito adequadas para a idade não tem mais aquele texto muito infantilizado para um nono ano ou um texto maduro demais para um sexto ano a gente percebe que há uma adequação não ao gênero discursivo em si mas uma adequação mesmo aos gostos a gente percebe que houve uma preocupação assim bem profunda na escolha de textos que na minha opinião eles são muito felizes com as escolhas dos textos do aprender sempre são sempre textos muito bacanas assim os alunos eles gostam né então olha que bacana né trabalhar com meme charge o ano passado uma das nossas professoras fez meme literário com os alunos ficou uma graça ficou maravilhoso nós chegamos a mostrar em uma das nossas reuniões bom o que mais se espera dos professores promover trabalho coletivo com foco na leitura e análise linguística para que eles construam argumentos e assumam posições diante de temas políticos aliás polêmicos em artigos de opinião nesse primeiro momento na sequência 1 o trabalho é mais voltado a leitura a interpretação as estratégias de leitura mas até o final do aprender sempre segundo o bimestre aí sim vai entrando a parte da análise linguística tá bom e o foco é sempre opinião o aluno saber opinar saber perceber também a opinião de outro nos textos que ele lê bom o próximo item analisar como atividades de leitura possibilitam o desenvolvimento de estratégias para elaboração de esquemas notas sínteses e outros registros para produzir revisar e editar textos em gêneros voltados para divulgação do conhecimento então olha que interessante ensinar o aluno vai ter aí esse momento também que além de ele ler como que ele pode fazer anotações daquilo que ele lê como que ele pode transportar transpor desculpa aquilo que ele leu ele pode fazer um mapa mental ele pode fazer em tópicos ele pode fazer uma gravação um podcast sobre aquele assunto né então como que ele pode utilizar aí essas estratégias para sintetizar aquilo que ele aprendeu naquele texto e por fim compreender como a leitura favorece o processo de retextualização do verbal para o não verbal e vice-versa ou seja dá para explorar oralidade vídeos enfim uma gama de possibilidades de forma a ampliar as possibilidades de compreensão de textos com características multissemióticas em gêneros de divulgação científica é uma outra coisa que a gente percebe bastante quando temos as avaliações externas é um pouco de dificuldade dos alunos na leitura de textos científicos é uma fragilidade assim que a gente acaba percebendo em uma ou outra habilidade então vai aparecer aqui também nessa sequência do nono ano tá bom então vamos lá é lá na capinha né do material do professor antes de cada sequência de aprendizagens tem essa tela em azul que é um texto é uma página toda e nós fizemos esse recorte aqui se vocês observarem acho que dá para ver o cursor está escrito oitavo ano aí você fala ué acho que está errado não não está o que acontece que a secretaria ela considera como um ciclo contínuo 2020 e 2021 sabemos de todas as dificuldades né de todo de toda essa questão da importância de se retomar as habilidades essenciais então essa habilidade essencial ela está aqui ó ensino fundamental de sexto a nono ano língua portuguesa habilidade 3D ela estava lá no oitavo ano no caderno do aluno e aí ela reaparece aqui para ser retomada então isso aqui não está equivocado é isso mesmo tá então olha que bacana a habilidade identificar crítica ou ironia e humor presente em tirinhas memes charges por exemplo bem como em relação às habilidades de suporte a seguir e aí temos três habilidades de suporte por hora eu vou ler só a primeira ler de forma autônoma textos de gêneros variados então o que que acontece é o aluno o professor vai trabalhar estratégias de leitura com o aluno para que lá na frente ele consiga ler de forma autônoma mas ele vai ler de forma autônoma o primeiro texto que o professor ofertar não cabe ao professor ensinar também essas estratégias essas percepções para que depois desse momento de ensino das práticas de leitura o aluno seja capaz de replicar isso com outros tantos textos aí que temos disponíveis tá bom vamos avançar um pouquinho então dividido também em oito aulas de 45 minutos e aí começa as duas primeiras aulas vai falar de humor nos quadrinhos piadas e anedotas e na terceira aula já começa a falar da ironia dos textos então nas três primeiras aulas vai estar contemplada a habilidade essencial que é reconhecer os efeitos de humor e ironia em variados tipos de texto depois que eles reconhecem e percebem eles vão entendendo que essa crítica essa ironia esse humor ele não é um humor só para fazer rir ele é um humor digamos com um fundo de pensamento ele não é um humor uma comédia pastelão como a gente diz ele tem um motivo para estar ali cutucando aquela situação é um tipo de crítica e aí eles vão entrar na quarta aula na crítica do gênero textual charge tá bom hoje a gente vai olhar um pouquinho as quatro primeiras aulas tá bom vou avançar um pouquinho então olha só nas aulas um dois e três vai estar trabalhando então as habilidades como eu disse sempre tem o objetivo da aula vocês vão perceber que ó ler e interpretar textos em quadrinhos que associam linguagem verbal e não verbal de modo a reconhecer estratégias utilizadas para a construção do humor na aula dois é praticamente a mesma estrutura ler e interpretar piadas e anedotas reconhecendo recursos linguísticos e discursivos que levam a mais de uma interpretação e consequentemente possibilitam a construção do humor então vai trabalhar com o duplo sentido e na terceira aula falando uma coisa para dizer outra que é a ironia reconhecer construções linguísticas que levam ao efeito de ironia nos textos então é bem interessante vou mostrar aqui para vocês um pouquinho das aulas olha que bacana na aula um o primeiro texto que eles terão é esse nós conhecemos né a gente já consegue linkar rapidinho esse personagem que faz parte aí do nosso imaginário infantil da nossa infância mas talvez o aluno não conheça mas mesmo não conhecendo Gasparzinho que é o primeiro que remete ele vai perceber que é um fantasma mesmo que as palavras aqui do livro estejam em inglês né people histories histórias humanas né histórias de pessoas ele vai perceber então aqui de linguagem verbal escrita nós temos duas palavras em inglês mas a linguagem não verbal ela nos diz muito então o aluno vai conseguir perceber né por que que é engraçado como que o ser humano ele vai conseguir relacionar ah o ser humano ele procura histórias de terror para sentir medo mas ele gosta ele fica ali preso a gente assiste filmes de terror ler contos ler histórias é muito comum entre os jovens sentar e contar histórias de terror entre si isso é uma prática comum da juventude então olha que interessante né o contrário então como que o humor é construído aqui nessa imagem é interessante né eu penso que vai dar aí uma rica discussão que pode ser oral por exemplo ah eu ainda estou remoto meu acesso aos meus alunos é para o whatsapp olha que fácil gente recortar essa imagem e colocar em discussão num grupo de whatsapp com os alunos por exemplo né depois temos esse outro que eu também sou apaixonada pelo homem grilo e aí né ele está ali comendo um lanche ó tem aqui uma referência aí a uma loja famosa de lanches né o Mzinho e ele escuta só carro e aí ele pensa mas nem na hora do lanche aí ele diz calma dona o homem grilo chegou e ela grita socorro uma barata e de repente ele ai não barata não e olha que interessante né ele estava ali deixou de comer mesmo não né a contra gosto e de repente quando ele percebe qual é o perigo né se fosse talvez um outro perigo um 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 assaltante um ladrão ele teria defendido e ai a barata não tipo até eu então olha que interessante né imagino que os alunos também gostem bastante dessa tirinha e consigam perceber o efeito de humor né presente nela bom e ai depois na aula 2 começa a diferença entre piada e anedota ai eu vou ler esse daqui pra vocês tá o diretor diz que a escola precisa com urgência de um professor de inglês ninguém se habilita os alunos da quinta série vão ficar o Deus dará durante a reunião de docentes ele interpela o professor novato recém apresentado professor pois não seu diretor sou o Osvaldo professor Osvaldo o senhor foi transferido pra essa escola pra dar aula de geografia certo sabe alguma coisa de inglês um tanto nervoso Osvaldo responde pouca coisa seu diretor pouca coisa pouca coisa já é alguma coisa vamos ver professor Osvaldo o que significa I don't know Osvaldo Osvaldo se sente pressionado e resolve ser sincero eu não sei o diretor efusivo muito bem professor Osvaldo muito bem e o que quer dizer I don't understand Osvaldo eleva o tom de voz preocupado eu não entendo eu parabéns professor Osvaldo o senhor é nosso novo professor de inglês os outros professores aplaudem aliviados bacana né gente eu adorei eu gosto bastante assim de piadinhas de anedotas e acho que os alunos vão curtir também apesar de ter palavras em inglês não é um vocabulário que eles desconheçam então eles vão conseguir perceber também o efeito de humor dá pra articular né o trabalho aqui com a leitura utilizar estratégias diferentes de acordo aí com a forma como vocês estão trabalhando nesse momento na escola de vocês a depender do decreto municipal e aí na aula na lição 2 né da aula 2 tem esse outro texto no restaurante garçom por que você está com o dedo no meu bife perguntou o cliente pra ele não cair no chão novamente disse o garçom então olha que bacana eles terão uma piada e uma anedota vão vocês vão trabalhar com eles as características né um é maior o outro é menor quais são as características eles vão preencher esse quadro organizativo né de acordo com esses dois textos bacana não é imagino que eles vão aí gostar e aí vocês podem antes de avançar pra próxima aula pedir que eles tragam outros que eles compartilhem tem que colocar regras né gente que estão no nono ano então né tem que ter uma regrinha ali pra não utilizar palavras de baixo calão ou preconceito né bom e aí na aula 3 já começa um universo assim bem parecido com a carinha deles olha só vai ter o texto 1 né Maria fale para seus colegas de turma partes do corpo que começam com a letra Z zóios, ouvidos, unhas a professora exclama parabéns Maria sua nota também começa com Z que legal professora deve ser uns 8 respondeu a garota então olha que bacana né a gente já percebe aqui a ironia da professora e também tem humor achei bem bacana porque tem as duas coisas nesse texto 1 e o texto 2 eles vão amar é bem o universo deles né a estrutura aqui linguística né a escolha do vocabulário é bem a carinha deles né alguém diz e aí beleza como foi o encontro com o boy aí a outra pessoa responde ótimo perfeito não podia ter sido melhor a pizza estava deliciosa fria e sem tempero a conversa foi tão boa deu até sono e eu amando tudo ansiosa para o tempo passar logo sentiu o clima mostra ali né aquela linguinha então olha que interessante explorar a gente sabe né que nesses textos nesse formato não só as palavras mas também esses emojis eles são carregados de significado né ai perdão esta última imagem aqui ela diz muito né sobre o fechamento aí da conversa entre duas amigas né que parece ser bem bacana não é para se trabalhar aí os efeitos de ironia então percebam né aquilo que eu disse que a secretaria ela se preocupou em elaborar um material que fosse agradável para o aluno que fizesse parte do universo do aluno então para nós professores não é tão difícil trabalhar as estruturas as estratégias de leitura e levá-los a de adquirir mesmo esse gosto pela leitura porque os textos são voltados para o universo ali da idade deles deixa eu avançar um pouquinho trouxe agora um recorte de Geraldine segundo Geraldine para cada indivíduo a leitura tem um sentido diferente afinal tudo depende da visão de mundo e de vivências de cada um e afirma que a leitura é um processo dialógico cuja trama toma as pontas dos fios do bordado tecido para tecer sempre o mesmo e outro bordado pois as mãos que agora tecem transem trazem e trançam outra história então olha que interessante essa ideia de que o conhecimento ele é construído o tempo todo a cada ato de leitura mesmo vocês agora quando leem o que eu estou dizendo o que a Lília está dizendo o que está na tela a gente remete a tantos outros saberes acumulados que nós temos e é isso que vai tecendo aí a trama né do nosso conhecimento o conhecimento ele não é uma coisa linear e nem igual para todo mundo mesmo que tenhamos feito o mesmo curso no mesmo local com os mesmos professores a relação que nós fazemos com o mundo é diferente por exemplo eu posso ter gêmeos tenho filhos gêmeos com as mesmas vivências na mesma casa conforme eles vão crescendo eles vão vivendo experiências diferentes em todos os setores da vida até uma gripe que um pega e outro não pega por exemplo e tudo todas essas vivências por mais que aquilo inicial era muito parecido muito igual vai se tornando diferente ao longo da vida né e assim é a leitura também para nós tá bom e ele diz que é um processo dialógico por quê porque a gente não só lê a gente lê e conversa né tem essa ideia de que o leitor ele conversa com aquele texto da mesma forma que o escritor ele está conversando com os seus tantos leitores de modos diferentes para cada um que o lê é bem interessante né gente bom e agora a gente vai falar um pouquinho de três como eu posso dizer de três tipos de leitura tá então a primeira é a leitura literal a leitura literal é aquele primeiro momento em que o aluno vai focar no observar ele vai observar o título qual que é o gênero ah esse gênero aqui tem que tipo de objetivo a que informação o que está escrito aqui no texto que vocabulário que usou tem variação linguística não tem quais são as características gerais desse texto ou seja é aquilo que está lá está nas linhas é visível é a primeira a primeira percepção né o observar já do meio que é a leitura contextual ela é uma leitura mais aprofundada né e a gente colocou ali o verbo inferir então o aluno vai começar a observar as entrelinhas as relações multissemióticas mesmo um texto que seja apenas escrito em linguagem verbal uma variação do tamanho de fontes como acontece por exemplo nos textos jornalísticos já é ali considerado uma multissemiose já tem uma intencionalidade por que que eu destaco o lead de um tamanho com é um tipo de letra e no na manchete eu tenho uma letra é maior em negrito por que que em certos momentos eu tenho itálico então isso também são multissemioses tá é quando você vai começar a pensar qual a intencionalidade como que o autor articulou esse texto como que ele disse o que queria dizer da forma particular dele de dizer então a inferência nessa leitura contextual ela é uma análise mais profunda da leitura e por fim a leitura intertextual que é aquela em que o aluno vai relacionar então nós quando lemos a gente relaciona com as nossas vivências com outros textos que nós lemos e é nesse momento que a gente começa a confrontar ideias a concordar a discordar a argumentar a opinar então a leitura ela não pode parar na primeira leitura que é a leitura literal a gente tem que desconstruir esse olhar de que o aluno vai ler um texto e responder perguntas daquele texto a leitura ela é fundamental e ela precisa ser trabalhada em etapas variadas e essas etapas elas precisam assim ser bem encadeadas e bem pensadas entre si ok vamos avançar um pouquinho trouxe agora a interação 3 então assim levando em consideração as tantas leituras de um texto como estimular os alunos a desenvolver uma maior fluência leitora 3 minutinhos tá bom desculpa gente deixa eu mudar e aí e aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Muito bem, pessoal. Muito obrigada pelas colaborações. Estou vendo que tem alguns ainda escrevendo. Podem continuar que a gente vai lendo. E agora, a gente vai avançar um pouquinho. Espera aí, deixa eu trocar de tela. Opa. Vamos falar um pouquinho rapidamente da aula 4, tá bom? A crítica no gênero textual charge. O objetivo dessa aula é ler e interpretar charges, identificando os posicionamentos e ou críticas em relação aos temas abordados. Então, primeiro o aluno estuda a ironia e o humor, né? Ele começa a perceber esses efeitos e ele já vai percebendo que há ali uma criticidade presente nesse tipo de humor, de piadinha ou de ironia. começa a perceber essa relação. E aí, eu vou retomar agora aquela tela inicial que eu falei aqui, né? Ah, tá o oitavo ano, mas tá certo. Eu vou retomar essas habilidades aqui, ó. A 31A e B. Então, a habilidade de suporte 31A, ela diz assim, analisar em textos marcas asseverativas ou quase asseverativas relacionadas às ideias de concordância ou discordância. E na 31B, utilizar em textos as marcas asseverativas e quase asseverativas de forma consciente. Então, às vezes, quando a gente olha essa habilidade, a gente fala, nossa, marcas asseverativas, né? O que será que são essas marcas? Então, nesse momento, nós vamos retomar um pouquinho o estudo dessas marcas, né? Desses modelizadores discursivos, tá bom? Então, vamos começar. As marcas chamadas asseverativas, né? Elas têm um determinado foco. E antes disso, vamos recuperar ali o sentido do verbo asseverar. Asseverar significa assegurar, expor, comunicar ou dizer de maneira segura, declarar com segurança, afirmar, apresentar provas, certificar, provar. Então, asseverar significa isso. Então, o que é uma marca asseverativa? Uma marca asseverativa são palavras, expressões, locuções que aparecem dentro das frases, aparecem muito nos discursos publicitários, nos memes, nos textos jornalísticos, para enfatizar uma ideia. Então, elas podem indicar certeza, ou seja, ser afirmativas. Aqui tem alguns exemplos de alguns advérbios, tá? Evidentemente, certamente, claro, sem dúvida, lógico. E pode ser também de negação ou polarização de termos. Palavras como não, de jeito nenhum, de forma alguma, jamais, nunca. São palavras que, quando colocadas nos textos, elas conferem um sentido diferente. Então, o que é uma marca asseverativa, afirmativa? É algo, dentro do texto, são elementos que vão fazer com que o leitor, ao se deparar com aquilo, perceba uma espécie de confirmação do escritor, né? De quem? Do enunciador. O enunciador, ele afirma algo. Ou ele nega, né? Que seria o negativo. Então, isso são marcas asseverativas. São sempre advérbios? Nem sempre. Eu vou dar um exemplo daqui a pouquinho. Então, essas são as asseverativas. E as outras, chamadas marcas quase asseverativas, elas têm o mesmo olhar. Coloquei os verbos aqui de novo, mas não vou ler, né? Acabei de ler, são os mesmos. E são aqueles que causam dúvida, né? Por exemplo, esses advérbios de dúvida aqui. Talvez, possivelmente, provavelmente. Então, eu posso ter expressões que não são exatamente advérbios, mas que dão essa ideia. Como pode ser que, dá uma ideia de talvez. Então, isso é uma marca quase asseverativa. Então, a marca asseverativa, ela pode afirmar algo ou afirmar negativamente algo ou afirmativamente. E a marca quase asseverativa, ela tem essa ideia de dúvida, de um talvez, de uma imprecisão. Esses elementos, eles são muito usados em variados aí tipos de texto, né? Desde um poema a um texto literário mais complexo, até quando o escritor, o jornalista, quer defender determinado ponto de vista. Porque nós sabemos que o texto jornalístico, a priori, uma notícia, por exemplo, ela deveria noticiar. Olhar o fato, relatar. Mas nós sabemos e estudamos isso e levamos nossos alunos a refletir a respeito de que esses textos, eles têm um olhar ideológico, às vezes político, às vezes um viés social. Ele tem uma intenção. E essas marcas, elas são bastante importantes aí para o desenrolar desses textos. Tá bom? Então, eu coloquei exemplos aqui bem simples. Sem dúvida, vamos sair desta. É uma marca asseverativa afirmativa. Ela, de forma alguma, contaria mentiras, já é uma marca asseverativa negativa. Tá dizendo que de forma alguma, para dar essa ideia. E, por fim, provavelmente, Maíra será escolhida pelo cargo. Já é uma marca quase asseverativa. Interessante, não é? Pois bem, na aula 4, então, depois de ler charges que os alunos vão pesquisar e trazer para a aula, eles devem responder onde aquilo saiu, quem é o autor, qual o tema, a que notícia aquela charge se refere. Existe uma crítica? Qual é a crítica? Qual é o foco dessa crítica? Qual o posicionamento que o autor, ele teve? Ele é favorável àquilo que aconteceu? Ele é contra aquilo que aconteceu? Como que a charge se representa visualmente para o leitor? O que chama a atenção do leitor nessa charge? Então, é um trabalho, assim, bem bacana para se fazer com os alunos. E agora eu trago aqui a interação 4. Deixa eu só fechar meu microfone. Qual a importância de se estudar as marcas asseverativas ou quase asseverativas em textos da esfera jornalística? Três minutos. Três minutos. Amém. 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 Muito bem. Muito obrigada. Vamos avançar mais um pouquinho. Opa. O que eu fiz aqui? Vocês terão, depois aqui do nosso horário, daqui a pouquinho, a orientação para planejar a TPC na escola. Então, o que aconteceu? O desdobramento na escola, né, a respeito da recuperação e aprofundamento é feito nas semanas ditas B. E hoje estamos numa semana de Itaá. Mas, devido ao feriado, né, do dia 21, nós atendemos mais de uma cidade. Então, a maior parte dos professores que nós atendemos não participaram daquela formação. Por isso que hoje nós trouxemos alguns recortes dela, porque não dá para a Lilian e eu, em uma hora e trinta, trazermos todos os anos e séries. Então, a gente vai fazendo recortes daquilo que é recorrente. Então, a mesma coisa é trabalhado em um ano sério, em outro também é trabalhado. Então, por isso que a gente não traz aí todas, né, de uma vez, porque não daria. E na escola, nós fizemos essa parte de estudar e analisar a sequência. Então, na escola, vocês vão pensar, né, em como implementar atividades para potencializar esse desenvolvimento, levando em consideração a realidade de vocês. Nós temos cidades que estão já no híbrido, nós temos cidade remota. Então, articular na escola, como que a gente pode fazer, né? Como que aqui vai dar certo essa articulação da leitura? Como que eu posso fazer uma leitura em grupo? Dá para eu fazer usando WhatsApp? Dá para eu fazer utilizando o Google Classroom? Dá para eu fazer com um grupo de alunos que está indo no revezamento? No dia que eles vão, eu aplico de tal maneira, né? Lembrando que sentar em grupo não é sentar coladinho, e sim trabalhar ali em grupo, mantendo o distanciamento claro. E, por fim, definir estratégias para esse acompanhamento e avaliação. Nós não podemos nos esquecer que a avaliação é contínua. Não se pode aplicar uma avaliação ao final de um grupo de conteúdos e habilidades trabalhadas. Ela tem que ser pensada o tempo todo. Então, como que eu posso observar, né? Lembrem daquilo que eu disse durante tantos anos aí de escolarização aqui no Brasil. Acreditou-se que o registro escrito era o necessário para se comprovar. Como que hoje, utilizando mídias, utilizando ferramentas digitais, eu posso mudar esse olhar? Como que eu posso avaliar o meu aluno? Posso avaliá-lo oralmente? Né? Enfim. Então, essa discussão vocês vão retomar aí com os PAC nas escolas. E as escolas que não têm PAC é função do professor coordenador. Escrevendo o futuro. Bem, pessoal. Esta é a página do Escrevendo o Futuro. O endereço é bem fácil. Escrevendo o futuro.org.br. Então, olha que bacana. Já bem aqui no início, né? Vocês têm o programa Escrevendo o Futuro. Como ele faz para colaborar com a aprendizagem dos nossos alunos. Aqui, vocês têm acesso à informação de que foram prorrogadas as inscrições até o dia 20 de maio. Descendo um pouquinho a página, vocês já terão como funciona essa Olimpíada 7ª edição. E aqui no botãozinho amarelo, onde vocês devem clicar para fazer a inscrição. Essa parte azul já foi feita. O Secretário da Educação já aderiu no Estado de São Paulo. E nossa Prefeitura Municipal também, a Secretaria Municipal também, já fez a adesão para a nossa cidade. Então, basta agora que vocês façam a adesão das escolas, tá? De vocês. É muito interessante essa parte dos recursos formativos. Os cadernos do docente são muito ricos. São esses quatro. As escolas têm esses cadernos em versão física, mas a gente tem eles digitais agora. E eles são muito legais, muito ricos. Cheios de ideias interessantes, de sequências de aprendizagem muito ricas mesmo. Essa revista Na Ponta do Lápis também apresenta artigos, entrevistas. Tudo relacionado ao tema da Olimpíada. Vocês têm também acesso a vídeos, jogos de aprendizagem e os textos finalistas de anos anteriores. Aqui embaixo, vocês têm a formação contínua. Agora, há três cursos abertos. Eles são gratuitos e auto-instrucionais. São muito bacanas. Fáginas é muito, muito, muito bacanas. Uma novidade desse ano é esse último item aqui. As Pílulas Pedagógicas. Existe um aplicativo chamado Telegram, que muitos já devem conhecer. Ele é semelhante ao WhatsApp. A diferença é que ele não tem um limite de quantidade de pessoas no grupo igual ao WhatsApp. Outra grande diferença é que, se você entrar no grupo, mesmo que ele já tenha sido formado antes, você tem acesso a tudo o que já foi colocado no grupo. Diferente do WhatsApp, que você tem acesso daquele momento em diante. Então, quando você entra num grupo de Telegram, tudo que já foi postado, você tem acesso. E eles têm postado lá, nesse Pílulas Pedagógicas, conteúdos relacionados aos quatro gêneros. Então, assim, é bastante interessante. Explorem a plataforma. Conversem com as pessoas da escola de vocês, os professores, os colegas. E se inscrevam até dia 20 de maio, tá bem? Bom, pessoal, é isso. Né, Lilian? Nós agradecemos muito a presença de vocês. Nós esperamos que vocês reflitam sobre as práticas de leitura. Que os alunos de vocês consigam ter aí um ótimo desenvolvimento, um ótimo olhar diferente para a leitura. E que as construções sejam divididas conosco depois, não é, Lilian? Nos mandem aí as práticas, as experiências que a gente adora mostrar aqui na TPC, tá bom? Sim, a gente gosta de compartilhar. Exatamente. Agradeço a participação. Muito obrigada, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.